Se tem dito o Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, em consequência do aumento do número de contactos no decurso do Natal e do Ano Novo e das condições climatéricas, os números do contágio, a procura dos cuidados hospitalares, o recurso aos cuidados intensivos e o número de falecimentos cresceram a um ponto tal que um novo confinamento se tornou inevitável. Para salvar vidas e para proteger a saúde, essa é a nossa prioridade. Essa é a razão por que o Partido Socialista apoia a renovação do Estado de Emergência e o reforço das medidas de confinamento. Sras. e Srs. Deputados, prevalece ainda e sempre uma segunda prioridade que exige muita ponderação e muito equilíbrio nas medidas de política a adotar. Sobretudo para proteger o tecido das micro, das pequenas e das médias empresas. Sobretudo para proteger o emprego e o rendimento das famílias. Da sua sobrevivência dependerá o sucesso da recuperação económica e social, a outra face desta pandemia. Acresce a estas duas prioridades, a salvaguarda dos direitos políticos essenciais à qualidade da nossa vida democrática. Aliás, o facto de vivermos uma campanha e um ato eleitoral para a Presidência da República em estado de emergência constitui de per si um muito exigente à nossa capacidade e à nossa cidadania. Trata-se de uma grande prova democrática para todo o povo português. Em Portugal, mas também no estrangeiro. Muito especialmente para os que se encontram em estabelecimentos residenciais para idosos ou que, por limitações à mobilidade e à saúde, ou ainda, por se encontrarem muito distantes dos locais de voto, como acontece com os nossos conterrâneos na diáspora, encontram grandes obstáculos à sua participação democrática. Ora, a concertação e a convergência políticas entre os partidos, entre os candidatos e movimentos de cidadãos, sobre o ato eleitoral é absolutamente crucial. Somente a compreensão do que está em causa e o compromisso de todas e de todos os democratas suscitará a confiança e a mobilização de todos os portugueses para estas eleições. As medidas anunciadas pelo Ministro da Administração Interna são a prova inequívoca da vontade do Governo em contribuir para remover algumas dessas limitações. Mas só a entrega e a mobilização dos autarcas, das instituições e funcionários do setor público, privado e social, permitirão vencer este desafio democrático nacional. Senhoras e senhores deputados, avaliando a experiência dos últimos dez meses de pandemia, o que é que sabemos que nos permita olhar com mais segurança para o futuro? Sabemos que o país tem um Serviço Nacional de Saúde que tem sido capaz de dar uma resposta ao nível do que há de melhor na União Europeia. Tem sido resiliente e consistente. Sabemos também que entre 2016 e 2021 haverá um acréscimo das dotações orçamentais para a saúde de 2.398 milhões de euros. E os exemplos estão no terreno. Do Centro de Saúde a Nazaré, à hemodialis em Valongo, da ala pediátrica do Hospital de São João no Porto, da Unidade de Cuidados Incentivos do Hospital de Vila Nova de Gaia, à remodelação da Unidade de Saúde na Batalha, da aprovação do investimento para a construção do Centro de Saúde do Oricro Alentejo, do investimento para a instalação da sede do agrupamento do Centro de Saúde do Algarve, entre tantos e tantos outros exemplos. Portanto, o SNS, contrariando as falsas profecias e desacreditando os falsos profetas, tem sido robustecido. Caso contrário, teria colapsado na primeira fase desta pandemia. Sabemos também que o Estado, além do SNS, pode contar com a complementaridade dos meios humanos e materiais, do setor social e do setor privado. Esta complementaridade tem permitido contratualizar alguma das dimensões da resposta, diminuindo a pressão sobre o sistema público e libertando recursos para tratar da pandemia. Um dos melhores exemplos está na parceria com a União das Misericórdias Portuguesas. Sabemos também que é possível contar com um sistema de segurança e de proteção social eficaz, que se articulou com a economia e com a política fiscal, para proteger os trabalhadores, as empresas e os rendimentos. Há números que não nos podem deixar ficar indiferentes. A segurança social já contabiliza em mais de 2 milhões e 400 mil portugueses e em 152 mil empresas que puderam beneficiar dos apoios criados durante esta pandemia. Se aos apoios concedidos forem adicionadas as isenções contributivas, estamos a falar de 2.446 milhões de euros de apoios sociais. Peço-lhe para concluir, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, é de pessoas e de suas vidas que estamos a falar. Peço-lhe a sua compreensão, Sr. Presidente. De crianças, adolescentes e jovens. De mulheres e de homens. Dos mais jovens e dos mais idosos. É esta rede de solidariedade e de coesão que nos faz sentir parte de uma comunidade nacional. Serão conceitos abstratos para os mais liberais. Mas é nesta partilha de responsabilidades que está o futuro, o nosso futuro e o futuro da humanidade. Sabemos da prontidão das instituições de segurança social. E sabemos que temos a Europa connosco na resposta à pandemia e à recuperação económica e social. Sabemos que o conhecimento é precário. Todo o conhecimento que se constrói sobre esta realidade é precário, apesar da dedicação dos cientistas e dos nossos académicos. E, contrariamente ao discurso fácil, para não dizer demagógico, de alguns, não há soluções salvíficas. Temos pela frente momentos muito difíceis. Há que decidir com coragem, com serenidade e com bom senso. Mas juntos vamos vencer. Obrigado. 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 Obrigado.